Olha aí, sol fulminante com neve, com neve fulminante. E agora talvez nós estamos vendo, vamos ver se é isso mesmo que eu estou pensando, uma parte do rio congelado. É isso não? É. O lago está parcialmente congelado. Vamos ver, vamos ver de perto. Vamos apreciar a beleza do congelamento do lago. Realmente congelado. Que leu. Dez. Dez. Verde. Congelado. Leu, dê-me a minha mão, por favor. Deandre, essa aí está molhada, quando eu estou ligado. Um momento. Um mongolish. Inacreditável. Inacreditável. Por isso que os poloneses não tomam banho, está vendo? Inacreditável. Inacreditável. Faz assim, Guilherme. Pega uma pedra, alguma coisa, e joga assim pelo fogo. Joga esse gelo mesmo. Não é. Veja, veja os patinhos. Os patinhos, eles não precisam nadar. Eles podem muito bem andar. Agora, deixa eu subir aqui, né, porque escorregando aqui está pau. Mas eu posso até andar aqui em cima. Eu acho também. Versurra. Marta, um vai ser que tu. Pode Guilherme dar? Láufe, já? Não, é muito, é muito bem. Eu acho que tu pode. Versurra, Guilherme, versurra. Guilherme. Não, não, não. Não, não, não. O que pode fazer? Não, não, não.